Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, notícia urgente, quentíssima, extraordinária, a Sony acaba de liberar a pré-venda do God of War Ragnarok pelo site da Amazon, você pode comprar a partir de agora, dia 15 de sete, às 10 horas da manhã, entrando pelo link que vai estar aqui na descrição, e garantindo o seu God of War Ragnarok para o PS4 e PS5 com até R$50,00 de desconto, caso você compre o jogo à vista na pré-venda. Se você ainda não comprou um poderoso PS5, entra nos nossos grupos, que vão estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, que lá a gente está trazendo todas as informações desse lote do PS5 de julho de 2022. Acredito que muita gente vai querer comprar o PS5 nesses lotes por conta do The Last of Us, Part 1 Remake e também por conta do God of War. Por conta do aumento do dólar, o dólar aumentou quase R$1,00 em relação ao mês passado, dificilmente você vai conseguir encontrar o PlayStation pelo preço que você estava encontrando nas lojas da quebrada, então a Amazon volta a ser, sem dúvida nenhuma, caso você tenha tido alguma dúvida, a Amazon volta a ser a melhor opção para você garantir o seu PlayStation 5. Então, não deixe de entrar nos nossos grupos, que você vai ter lá todas as informações. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui as duas versões do jogo no site da Amazon. Lembrando que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela ainda não está disponível, mas no momento que você clicar aqui no link abaixo, já vai estar disponível. E tem uma coisa que vocês precisam se atentar bastante. O que tem saído na mídia é que a Sony não vai dar o upgrade gratuito da versão do PlayStation 4 para o PlayStation 5, como foi em alguns jogos. Por exemplo, no Elden Ring, você tem o PlayStation 5, você comprava a versão do PlayStation 4, que era a mais barata, e você recebia upgrade no Horizon Forbidden West, exatamente a mesma coisa. O que tem saído na mídia é que no PlayStation 5, o God of War, a Sony vai cobrar para o upgrade, mais 10 dólares, ou seja, 50 reais. A diferença do PlayStation 4 para o PlayStation 5, o preço do jogo, é de 50 reais. Eles fizeram questão de colocar aqui na capa, embora a Amazon não tenha essa informação, a atualização disponível do PlayStation 5. Então, caso você queira tentar economizar, compra a versão do PlayStation 4. Se vier o upgrade gratuito, ok, ganhei o upgrade. Se não vier, você paga a diferença. Isso é claro, se você quiser. Se você não quiser, basta você comprar exatamente a versão que você desejar, do PlayStation 4 ou a versão do PlayStation 5. Eles botaram aqui algumas imagens ilustrativas do jogo, e o jogo vai estar disponível para você dia 9 de novembro de 2022. A Amazon não costuma atrasar as entregas, então pode ficar tranquilo aí que teve até gente que já recebeu antes, mas provavelmente você vai receber no dia ou um dia depois, caso você opte em comprar a mídia física aqui na Amazon. Vamos lá falar um pouquinho agora dos preços do jogo. A versão do PlayStation 4, ela vai estar saindo preço a prazo na pré-venda. R$279 é o preço que você vai pagar caso você parcele o jogo em até 8x sem juros. Eu não sei se a Amazon vai liberar 10x sem juros, geralmente para jogos ela libera 8x sem juros, então esse vai ser o preço que você vai pagar caso você queira parcelar o jogo. Caso você vá pagar à vista, você vai ter 10% de desconto no boleto, no Pix ou no cartão, e o jogo passa para R$251,90. O preço de lançamento da versão do PlayStation 4 vai ser R$299,90. Então, você comprando na pré-venda, à vista você vai ter R$50,00 de desconto. E no caso do PlayStation 5, o preço a prazo na pré-venda vai ser R$329,00, caso você parcele o jogo em até 8x sem juros. O preço à vista na pré-venda vai ser R$300,00, R$296,90. Você vai ter 10% de desconto em relação ao preço parcelado, pagando no boleto, no Pix ou então no cartão à vista. E na data de lançamento o jogo vai custar R$349,90. Então, é exatamente aquilo que eu falei, a diferença de um jogo para o outro é de R$50,00. Então, você pode tentar, procura aí na internet e tal, caso você tenha alguma informação mais precisa, porque eu não tenho essa informação de que o upgrade vai ser pago e o que a Amazon colocou ali na imagem ilustrativa é que vai ter um upgrade, só que eu não posso afirmar isso para vocês, então, ver direitinho aí qual a melhor versão. Baltar, você sempre falou que você não acha legal comprar jogo na pré-venda. Eu sempre falei essa porra. Eu acho que o cara compra na pré-venda, o cara tem que ter alguma vantagem. Ou jogar antes ou pagar menos. E pela primeira vez, me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Eu estou vendo um jogo ser vendido na pré-venda com desconto. E é um desconto considerável, é um desconto de R$50,00, que você pode usar para pagar um mês, até dois meses, sei lá, da PS Plus, por exemplo. Então, ok, acho que vale a pena. O God of War acredito que vai ser um jogo que vai sair redondinho. E é óbvio que eu não vejo, mal vejo a hora de poder jogar. Com certeza absoluta, vai ter série no canal. Em relação ao console, eu tenho um PlayStation 4, Baltar, joga a versão do PlayStation 4 ou compra um PlayStation 5? Cara, o God of War é um dos jogos que eu mais estou esperando para jogar, um dos jogos mais aguardados. A galera tem vendido o PlayStation 4 por preços exorbitantes, na minha opinião, que eles claramente não valem, R$2.500, R$3.000. E o PlayStation digital, o PlayStation Misa Física, está saindo, geralmente, a R$4.000, R$4.500. Esse é o preço. A gente ainda não sabe qual vai ser o preço que vai vir nesse lote, visto que a Amazon Prime Day já deu um desconto, e tem lá o desconto dos impostos federais que o governo cortou dos consoles. Então, a gente não sabe. Eu estou de olho nas informações. Estou trazendo tudo para a galera que está no grupo, então, fica ligado. Eu, eu venderia o PlayStation 4 e compraria a versão do PlayStation 5. Quero jogar a melhor versão. 60 quadros, 4K, HDR, Ambiente Occlusion, Anti-Aliasing, Direct Storage da Microsoft. Quero jogar a melhor versão de todas. Então, eu venderia o PlayStation 4, enquanto ele vale. Eu acredito que ele vai continuar valendo bastante durante algum tempo, mas eu prefiro jogar a melhor versão. Beleza? Essa é a minha opinião. Você não precisa seguir isso daqui, mas caso você queira comprar o PlayStation, os grupos estão aí no link da descrição e também no primeiro comentário fixado, caso você queira comprar aqui pelo link do canal, ajudar o canal. Muita gente já comprou. A gente teve pouquíssimos problemas. Até hoje, todos os problemas foram resolvidos. Então, eu recomendo muito que você compre o console na Amazon e se você quiser ajudar o canal, é claro, comprando aqui comigo. Então, pessoal, é isso aí. A mídia física está disponível para você comprar. Basta você entrar aí nos links da descrição. Você vai estar ajudando o canal. Tudo o que você comprar nos links aqui da descrição. Amazon Terabyte. Ah, Baltar, vou jogar o God of War Ragnarok no PC, na Steam Verde. Daqui a 8 anos. Compra na Terabyte o PC usando o link do canal. Baixe a nossa planilha lá do Aliexpress de promoção, que tem muita coisa bacana lá, que tem muita coisa valendo a pena. Inclusive, tem o SSD. Lá, muitos SSDs lá, interessantíssimos, para você fazer o upgrade aí no storage do teu PlaySync, caso você ache que, sei lá, 800 GB não é o suficiente para você, que você é muito gamer. Então, pessoal, é isso aí. Coloca aí nos comentários o que você está achando do God of War. O que você achou, principalmente, dessa pré-venda com desconto. Coloca aí se isso já tinha acontecido antes, porque eu, sinceramente, não lembro. E eu vou ter que pagar a versão cheia do jogo na PS Plus. Porque o PS Plus, PS Now, PSP, PS Storage, PS Story. Porque eu não comprei o console mídia física. Então, eu vou me fuder, a Sony não me manda porra nenhuma mesmo. Eu vou ter que comprar o jogo. Eu podia comprar o jogo mídia física, jogar e depois sortear para a galera, mas não, tem que comprar a versão digital do jogo. Então, eu vou ficar por aqui. Pessoal, um grande abraço a todos. Tamo junto, é nóis. E entra nos nossos grupos aí, hein, cara. Tem o grupo do Telegram também, caso você queira ficar de olho aí nos diversos descontos que a gente encontra pela internet. Beleza? Tamo junto, é nóis. Fui!